No capítulo 4 do livro Magia das Runas, Samael Umveor começa a narrar as aventuras do herói troiano Enéas. Se trata da Guerra de Troia. A parte mais formidável dessa história é quando a deusa Vênus, que é a mãe divina de Enéas, aparece para ele no meio da batalha. Ela passa a mão sobre seus olhos e lhe abre a clara evidência. Assim, ele pôde ver o que realmente estava acontecendo. Ele viu que no plano interno, quem combatia os troianos eram de fato os deuses. Ele viu Júpiter lançando raios, Netuno no mar com seu tridente, viu Minerva eliminando os guerreiros com seu cetro. Ou seja, a soberba Troia estava sendo derrubada pelos deuses. Era decreto dos céus. E assim foi cumprida a vontade divina. Troia pereceu, mas Enéas conseguiu salvar seu filho, seu pai e muitos outros, graças à orientação de sua mãe divina.